. Vou colocar um kit hoje em baile de favela Garrafa ta colorida e ela já ta bebendo a vela Garrafa tá colorida, ela já tá bebendo peta Beba e senta, beba e senta, beba e senta e não se estresse Bebe e senta, bebe e senta, bebe e senta e não se estresse Bebe e senta, bebe e senta, bebe e senta e não se estresse Já vi aí tu varão que vai te convencer fresca Já vi aí tu varão que vai te convencer fresca Eu toquei balinha nela, ela disse não tem problema Tubarão tá com balinha, ela disse não tem problema Quanto mais efeito bate, ela bate a chota na beiga Quanto mais efeito bate na peruca, ela aceita Quanto mais efeito bate, ela bate a chota na beiga Quanto mais efeito bate, ela aceita uma peruca, ela aceita Bebe e senta, bebe e senta, bebe e senta e não se estresse Bebe e senta, bebe e senta e não se estresse Oi Pocotô, 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 Pocotô Chama Andressa Safada que essa cavalo da cena Oi Pocotô, 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 Pocotô Chama a raiz da sapada que essa Cavalga aceita Cavalga Cavala Ah!